Bom dia, bípedes! Vamos pro vídeo! Eu e meu marido nos... Não começa com bom dia, boa tarde ou noite, foda-se! Cuidado! Cadê a sua educação? Eu e meu marido nos casamos na pandemia. Só agora vamos conseguir realizar a festa. Não fizemos nossa viagem de lua de mel ainda. Mas agora vai. Pensamos em algum lugar ao sul, Gramado, por exemplo, não conheço. Ou Campos de Jordão, também não conheço, em São Paulo. Mas tenho receio, pois acredito que com o valor de uma viagem dessas, poderíamos conhecer algum lugar na América do Sul, como Argentina ou Chile. Por isso, venho lhe pedir humildemente que nos ilumine com seu vasto conhecimento turístico e respondo à pergunta, para onde deveríamos ir? Alguma outra sugestão? Agradecemos desde já, somos fãs da Família K, assinado, noivos da Cachoeira. Pense a viagem ser em novembro de 2022. Parabéns ao casal, e se a ideia não é torrar milhões, aconselho a Argentina, pois está tudo barato e tem alguns lugares muito bonitos naquela região, tirando, é claro, Buenos Aires, que é uma merda. E os coletivos em Buenos Aires, ah não, este é um caminhão, são desta forma, viste? Ouvi falar, inclusive, da existência recente de um voo São Paulo-Ushuaia. Vai até São Paulo, pega um aviãozinho e Ushuaia. É melhor você esperar no aeroporto em São Paulo, do que você esperar um dia inteiro em Buenos Aires. Vai por mim, é melhor. Se for para a Argentina, vai logo, porque o país está acabando. Se você levar a nota de 100 dólares, você compra a metade da cidade. Reza a lenda que o Chile também tem lugares muito bonitos, Eu não posso te dizer com certeza, porque eu não conheço, nunca fui. Agora, tenta não enlouquecer, tipo, quero conhecer o Atacama ficando no Explora. Vai morrer numa grana louca, tá? Vai sair uma fábula. E, é claro, se a grana apertar total e completamente, sempre teremos aqui a bucólica, a queridíssima, a nossa amigona, a nossa ilha particular, sempre teremos pra quitar. Para os amantes, com maiores restrições orçamentárias. Paquetá, é uma piada. Olá, senhor K, tudo certo por aí? Resolvi mandar este e-mail para ter uma opinião a mais sobre o meu edifício de decisão. Tenho 29 anos, casei em novembro de 2021. Desde então, eu e minha esposa não tivemos a oportunidade de comprar um carro devido aos astronômicos gastos providos na festa de casamento. A unidade monetária relacionada a qualquer item de uma festa de casamento ou de um enterro é mil. Eu queria botar mais dois guardanapos, mil reais. Ah, eu queria botar uma coroa de flores escrito saudades eternas. A menorzinha, mil reais. Eu queria uma grande então, 14 vezes mil reais. É foda, tudo é mil reais, nada é 500, nada é 100, eu te entendo, é foda. Como somos jovens e sedentários, queremos demais comprar um carro. Ah, que do caralho. Eu não vou nem falar nada. Aí que entra o dilema. Desde pequeno, sempre fui apaixonado por carros sedã. Sonhando acordado com um belo Chevrolet Omega, caralho, CD 4.1. Tato solar, todo preto. É aquele que não pode parar numa blitz da polícia que rola um baculejo. A PM desmonta o carro inteiro porque certamente tem merda. Ok. Desfrutando de todo o luxo que um absoluto carro dos anos 90 disponibiliza. Sem falar da diversão que ele pode proporcionar pela FURIA do seu motor de seis canecos. Inclusive já cogitei comprar sua versão alternativa SW PGUA. Mas seu preço é muito mais elevado. Saiba que muitos e muitos anos... Tô falando, sabe que vocês vão ver, né? Tinha um pessoal que ia pra frente do autódromo, que só tinha mato, não tinha nada, não tinha casa, tinha nada. Era vazio, total e completo. E eles ficavam girando com o carro. Uma vez eu vi um cidadão, virando um carro caro, cidadão nacional, tração traseira. Aí o cara tá lá girando, 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 girando. Explodiu o pneu. Aí sai virando o carro. O malandro vestido de motorista. Não era dele. O cara era motorista do carro. Não, porra, vamos te ajudar, vamos te ajudar, blá blá blá. Ih, não tem macaco, caralho, o que a gente faz? Se reúne uns dezoito cabeças, levanta o carro. Levanta o carro, troca a roda, troca o pneu. É, porra, é, caralho, agora vai pra casa. Não, porra, gente, valeu, valeu. Não, vou dar só a última aqui, porra, vocês são muito... É, porra. Explode o pneu. Enfim. Minha digníssima esposa, por sua vez, gosta de carros pequenos. Já falou várias vezes de até adquirirmos um Uno, que não é exatamente um carro. Um Fusca, que tá quase lá. Ou um Gol, que é um carrinho. Carros populares que em qualquer morro precisam de um guincho pra levar. Um guincho pra levar na subida, na ladeira, é isso? Deve ser. Toda vez que ela menciona esse fato, meus ouvidos sangram e doem o meu coração. Entramos nem passa e não decidimos nada. Venha humildemente solicitar sua ajuda nessa situação. Ela assiste seu programa comigo. Peço que ajude a convencer minha querida esposa que é uma aquisição certeira e possamos sangrar as BRs do Brasil com muito estilo e potência. Atenciosamente, lasanheiro de ferro. Isso é uma vontade de se meter em merda. Parabéns, meu amigo. Porra, parabéns demais. É um carro que tem pra lá de 20 anos. Mais um pouquinho e você vai ser placa preta. Tá maluco, caralho? Um carro que deve fazer, o quê? Uns 5 quilômetros por litro na descida, na banguela. Quanto é que com a gasolina, com o preço que tá hoje, por favor? Carimbinho de ideia de merda. 6 cilindros de potência. Caralho, deixa eu te explicar uma coisa. 6 cilindros é aquele carro que anda como um 4 cilindros e bebe como um 8 cilindros. Entendeu? Só vai te trazer do de cabeça a curto, médio e longo prazo. E compra um carro mais simples e mais novo. Aí quando você realmente tiver dinheiro, que você realmente quiser comprar um carro, que você realmente tiver com dinheiro sobrando pra meter nessa parada aqui, só desvaloriza. E toda vez que você para no posto de gasolina, vai um quarto de barão de real. Só por mim, início de vida não é o momento de você fazer esse tipo de merda com dinheiro. Porque não tá sobrando dinheiro pra você fazer esse tipo de merda. Meu pai tinha um ômega esse daí mesmo, banheirão. Banheirola, banheirola, banheirola. Eu vivia pra caramba e o carro já tinha, sei lá, 100 mil quilômetros de rodada. Naquela época. Imagina agora, quanto é que ele não deve estar? Naquele carro não deve mais existir. E aí teve uma época que ele pensou e ele falou assim, esse carro tem que ir embora. Esse carro tem que ir. Você tá aprendendo a dirigir, fica com esse carro aí um tempo, vai lá. E na época, né, eu era uma jovenzinha, esquecia, né, com frequência de fazer. Ele falou, cara, eu vou deixar esse carro aí na mão dela. O destino vai levar eventualmente esse carro. A providência proverá. A providência proverá. E, cara, esse carro não ia embora de jeito nenhum. Teve uma vez que eu esqueci o carro aberto num estacionamento de rua e o carro não foi. Tem uns carros que são irroubáveis. Porque o cara olha e fala, eu não preciso dessa merda na minha vida. Eu não preciso desse problema na minha vida. Eu já tô no erro. Eu já estou sendo procurado ainda. Vou roubar um Omega? Tá maluco? É, não vou lhe dar satisfação de ser roubado pela gente, não, seu vacilão. Boa noite, ô mestre dos magos, os Mavericks V8, God Chargers, RT Brasileiros e Opalas SS. Cara, vi um Opalas SS aqui no condomínio. Inteiraço, maluco. Originalzão, com tudo cromadinho. Puta, que coisa bonita, cara. Que coisa bonita. Excelentíssima Rui foi companheiro de caminhada na Noronha. Venho com uma dúvida sobre Stranger Things, quarta temporada. Foi incrível por ter tocado Metallica. E também por ter carros antigos, anos 70 e 80. Minha dúvida é, por que eles não colocaram uma bomba atômica ou uma bomba nuclear no Upside Down? Isso resolveria ou não? PS, senhor Arcai Ruiva, qual a música salvaria do Vectra? Salvaria do Vectra. Salvaria do Vectra. Obrigado por ter lido essa carta eletrônica e digital. Um abraço pra você, Ruiva e Noronha. A senhora é uma pessoa que gosta de nostalgia dos anos 70 e 80. Deus me livre e guarde ter que ser salvo de um Vectra. Não. Por que um Vectra? Tem tantos anos um Vectra. Os primeiros Vectras eram uns pincarrões. Mas a gente tá falando aí de quase 30 anos. Ou seja, Deus me livre e guarde ter que ser salvo da possibilidade de ter um Vectra. Eu não tenho sustentabilidade ética nem envergadura moral para responder a sua pergunta. Relacionada ao Stranger Things, porque nós paramos de ver na primeira temporada. Dá um beijo pra você. Tchau. Foi na primeira. Eu não vi a segunda. Pra mim já não deu na primeira. Eu falei, ok, não é pra mim. Eu entendo, não é ruim. Eu que não sou adiante. Mais uma pergunta, pessoal. Porra, não. A música tem que ser boa ou tem que ser boa? Eu não tenho mais puta ideia. Não vi, eu não sei do que você trata. Dá um Vectra no meio da temporada. Caralho, como assim com Vectra no meio da temporada? Você tem 70, 80, não tinha nem Vectra. Que coisa absurda. A música espantavécnica do Sr. K. seria Cavalgada. Cavalgada. Estrela de lugar. É verdade, é verdade. Tá certo. Chegou mais perto, só pra ver. O que? Estrela de mundo de lugar ou é uma musicão? Maravilhoso. E na grandeza desse instante O amor cavalga sem saber Você está morrendo Que nem uma fura Não consigo controlar É um xaropim Pra tosse Você está morrendo Existe Muito obrigado